Sabado jovem, sim, como eu prometi pra vocês, toda semana teremos aí no sábado e domingo quando atrasar Talvez hoje seja o domingo inclusive Mas vai ter um quadrinho pra gente refletir sobre tudo que aconteceu na semana passada E conversar aí sobre o que aconteceu E teve muita coisa essa semana, sério Foi uma semana que o ex-presidente foi preso, meu parceiro Foi uma semana que a Nintendo anunciou 30 jogos Não, não foi 30 jogos, é uma porrada de jogo indie Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, a Bettina ganhou mais um milhão de reais Investindo apenas mil reais, o que é incrível E aí como aconteceu tanta coisa, eu fiquei na dúvida do que falar nesse primeiro sábado Nesse primeiro quadro, espero que todo final do sábado a gente consiga fazer ele, tá? E aí eu fui lá no meu Instagram e perguntei pra vocês O que vocês gostariam que eu comentasse, que eu falasse Foram muitas respostas, mas de longe tivemos algumas campeãs E são elas que eu vou escolher falar Vamos começar falando sobre o Stadia O novo console de games da Google Que não é um console de games no final das contas, né? A Google anunciou o sistema Stadia Mas vocês nem entenderam o que é, mas o que é isso? Imagina você poder jogar qualquer jogo Mano, não importa a potência Ah, eu não posso jogar esse jogo porque meu PC é fraco Eu não tenho o Playstation 4 Imagina você poder jogar qualquer jogo via streaming O que isso quer dizer? Você abre o seu navegador aí, o seu Google Chrome Em qualquer lugar, pode ser no seu computador No seu notebook, no seu tablet No seu celularzinho Mano, mais básico de todos Só ter o Google Chrome, você vai abrir e vai jogar qualquer Qualquer lançamento Você consegue imaginar isso? Não, então, a PS2 pessoal também não conseguiu imaginar Mas a Google veio e fez E anunciou esse grande projeto Fato é que a Microsoft e a Xbox já vinham trabalhando nisso A coisa de dois anos Não é tão simples, né? E a Playstation tem um serviço de streaming Eu não lembro o nome Mas você joga os clássicos por streaming Inclusive nem tem no Brasil Não sei se chegou aqui no Brasil Se não chegou Mas enfim, você jogava jogos de Playstation 1 Pelo seu Playstation 4 Via streaming no servidor dos caras Olha, isso é possível de uma maneira muito prática Resumidamente tem uma super máquina lá no Google Que vai ficar processando esse jogo numa qualidade absurda E ele vai só mandar o sinal pra sua casa E você vai com o seu controlinho da Google lá Conectar no seu computadorzinho No seu celular, que seja E vai jogar esse jogo Eles mostraram isso rolando no palco Ao vivo Com o celular, com tudo E as pessoas falam Mas será que é tão incrível assim? Enfim, eu tô aqui pra pesar os dois lados Não vou desacreditar Inclusive eu acho que esse é o futuro dos games Jogar por streaming Eu realmente acredito que isso vai acontecer muito em breve Tá? Não sei se... Eu acho que não é o momento Eu acho que é coisa daqui tipo um aninho, dois aninhos Eu acho que já vai estar Inclusive eu anunciou que saiu esse ano lá nos Estados Unidos Canadá e Europa Mas eu chutaria que pra esse bagulho funcionar bem Faltam uns dois aninhos Por quê? Porque no final das contas Você depende da sua conexão de internet A internet tem que ficar trocando esses dados De passar a imagem Você mandar o comando O boneco responder O jogo processar Jogar pra você E isso, meu amigo É um consumo de dados assustador É muita coisa O ponto X dessa questão É porque a Google está meio que garantindo essa estrutura Eles começaram a apresentação mostrando toda a instalação de fibra Que a Google tem pelo globo Ou seja Enquanto a sua conexão hoje tem que Provedor faz isso, 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 isso Pra chegar lá O que a Google tá prometendo é que o bagulho vai ser liso Porque é a instalação deles Então é tipo assim Eles estão falando Mano, a gente criou uma tecnologia Você vai poder jogar qualquer jogo Foda-se o seu console Foda-se a sua placa de vídeo Foda-se tudo Você vai poder jogar tudo por streaming Tudo com uma conexão simples E a gente vai garantir Porque é a nossa fibra Eu realmente acredito que a Google tem esse potencial Mas não é o momento O que eles prometem também É um 4K 60fps O que a gente sabe que pra jogos competitivos Não é a melhor condição Então eu que, por exemplo, gosto de jogar jogos de FPS Ou você que gosta de jogar Você sabe que você precisa de uma estrutura melhor Então não é o fim dos consoles Como muitas pessoas estão pregando Não é o fim dos PCs Gamers Ainda não é esse timing Eu realmente acredito que isso vai chegar Eu diria que isso chega, tipo, demora uns 2, 3 anos Pra realmente se consolidar fora do Brasil E aí, meu amigo, pra chegar no Brasil Bota uma cara na hora que chegar Eu acho que realmente é uma tecnologia Que todos poderiam se tirar muito proveito disso E eu vou dar só alguns exemplos Imagina eu abro uma stream aqui de Mortal Kombat Certo? E eu quero que você jogue comigo Aí eu falo Irmão, clica no link ali na direita Que você vai jornar automaticamente comigo Você não tem o jogo Você não tem o console Mas você clica Vai abrir no Google Chrome o jogo O bunny vai latir E quando você ver Você vai estar jogando ali Diretamente comigo No X1 Pelo seu browser É realmente incrível E pode colocar vários jogos aqui Um jogo de luta, Mortal Kombat Você pode botar Mario Kart Você pode botar FIFA Você pode botar qualquer jogo Resumidamente Isso seria possível nessa tecnologia Porque você não vai ter que baixar o jogo E instalar no seu Não é nada Você vai conhecer o jogo do cara jogando E aí você vai falar Ô irmão, então Quer comprar o jogo? Clica aí Ao cara clica Ele já tem o jogo na frente dele Ele aperta e já começa a jogar É um pouco incrível É um pouco assustador E eu acho Que funcionaria super bem Mas de novo Eu acho que não é pro momento Eu acho que a gente ainda provavelmente Vai ter mais uma geração de videogames Tranquilo O PlayStation 5 E o Xbox One 2 Vai ficar um nome bem ruim Espero que eles estejam precisando É algo melhor que isso Mas Eu realmente acho que talvez No futuro Essa parada do streaming Seja uma realidade E eu espero que seja logo Realmente vai aumentar A possibilidade de mais pessoas jogarem Já que hoje as pessoas Costumam jogar muito pro mobile Também vai jogar Sei lá, mano God of War no seu celular Halo no seu celular É incrível É realmente incrível Então Vamos aguardar novidades Eu pontoei aqui Os pontos que nós temos Negativos positivos Você pode pesquisar um pouco mais Mas realmente Eu acho que esse é o caminho Que a gente vai acabar seguindo Outro assunto que o pessoal Pediu pra falar É um assunto que veio Com os dois pés na cara Literalmente Na minha cara Se você não tá acompanhando As streams estão rolando No Facebook Todo dia tem stream de games Lá no facebook.fb.gg Barra patife games É mais fácil você chegar Ou facebook.com Barra patife games Eu vou deixar o link também No topo da descrição Além do Instagram Então você entra no Instagram Pra participar do sabado Ou da semana que vem Me ajudar nos assuntos E você também me segue Lá no facebook Pra acompanhar as lives Porque né Olha como esse jogo Veio com os dois pés na cara Ué eu pensei que eu tinha caído e morrido Eu não tinha caído e morrido Eu tinha caído e sem morrido O que aconteceu? Por que eu voltei? O que aconteceu? Então vamos falar de século Você talvez não tenha muita intimidade Nem com o jogo Estilo Souls-like Ou coisa desse tipo Mas enfim É a pegada desse jogo É que nós somos um shinobi E a gente tipo Tá tentando salvar O herdeiro da família Irata Isso é um pouquinho da história Eu vou só passar Essa sinopse pra vocês Mas o grande charme Desse jogo É a dificuldade dele Sim Ele é um Souls-like Então você jogou Dark Souls Ou Demon's Souls Ou Bloodborne Você entende mais ou menos Como é essa parada Resumidamente você Vai ter inimigos E todo inimigo pode te matar É sério Todo e qualquer inimigo Pode te matar Você morre muito jogando nisso É realmente muito difícil E esse é o charme É o desafio de cada batalha Então mano O pessoal da live Tá acompanhando comigo E é muito legal Porque eu por exemplo Sei lá Eu apanhei umas 20 vezes Pro ogro acorrentado E de repente Tem uma hora que eu conseguir Tá ligado? Tipo a gente vai Builda Tenta estratégias Então esse que é o charme Do Souls-like É você cada vez Passar de um desafio De uma maneira diferente Com uma build diferente Com uma estratégia diferente E o Sekiro Vem muito bem com isso Primeiro que o jogo é lindo Segundo que o jogo Tem uma jogabilidade incrível E ele é um Souls-like Muito leve O personagem Ele tem uma movimentação Muito ampla Joga Hulk Pula Ataca de cima Ataca de baixo Puxa espada Finaliza É sangue pra todo lado É muito da hora A história é bem complexa A trilha de jornal O jogo está maravilhosa E por que o Sekiro É o jogo que eu escolhi Falar no Sabador? Porque ele entra naquela Minha listinha De jogos Que eu acho que vão ser Game of the Year Ou pelo menos vão concorrer Ao Game of the Year Estou por enquanto Estou enumerando os concorrentes Eu enumero hoje Resident Evil 2 Mesmo sendo um remake O Devil May Cry E o Sekiro Shadow Shadow Dice Sombras Morrem do Obru Eu acho que esses 3 jogos São jogos que talvez Estejam lá Ao longo do ano Se aparecer outro jogo Eu vou substituir ele Mas esses 3 Eu realmente acredito que vão estar O Resident Evil E o Sekiro São jogos que eu acredito que vão estar O DMC Eu não sei Eu não tenho certeza É muito bom também Quem gosta de Devil May Cry Viu que é animal Mas eu ainda não sei Se o Devil May Cry vai estar Enfim Esses são meus palpites E outra coisa que pediram muito Para eu comentar Foi sobre o passe de temporada Do Apex Porque eu fiz um vídeo Muito empolgado Essa semana Sobre passe de temporada Quando anunciaram Quando eu vi as coisas E eu honestamente Estava esperando um pouquinho Mais também Tá? Não foi um negócio Que eu falei Meu Deus Estou muito feliz Com esse passe Não Foi realmente um passe Um pouco decepcionante O que nos fez lembrar Também Que o primeiro passe Por exemplo Do Fortnite Era meio merda Então a gente tem uma esperança De que o passe ainda melhore Mas Ainda se esse passe Foi muito ruim Então se você está pensando Ah meu Deus Mas eu não gostei tanto do passe Tudo bem Aceitava a sua reclamação Colocaram o Octane Que é um personagem legal Acho que mais personagens No jogo Cria uma dinâmica legal Inclusive agora A gente tem praticamente Quatro personagens Muito disputados Então você sempre tem como Jogar com um personagem Rápido e leve Caso seja o seu estilo de jogo Mas é isso Não tem muito o que falar O passe é bom É bom ver que eles estão investindo no jogo Mas eu acho que eles Cometeram muitos erros Então por exemplo Não tem nada de novo Nas caixas Então eles colocaram Uma caixa lendária Tem uma caixa no passe Que é lendária Vai sair algo dourado Só que eu já tenho Todos os itens dourados Que eu quero Porque eu tipo Sei lá Enfim Preguiçoso Eu só achei um pouco preguiçoso Mas a gente tem que entender também O que a respalda Tô tendo que enfrentar Pra mexer no jogo O jogo é muito amarradinho É estranho que eles estejam Estrejam dando esse tipo de vacilo Mas Eu acredito ainda muito No futuro do Apex Eu acho que é um jogo Que vai ter um potencial muito legal A não ser que vier Algum jogo muito no estilo Ou com um cuidado Um pouco maior nessa parada Mas Eu realmente acredito No futuro do Apex Eu estou sendo obto a destra Mas esse passo realmente Foi fraco As 100 categorias São muito meia boca Não veio nada de novo Nas caixas O Octane é um personagem legal Mas Paramos por aí Eles precisam Otimizar mais Pro jogo ficar mais vivo Inclusive o Apex saiu De primeiro jogo mais jogado Lá das streamings Pra tipo Quinto Tá ligado Então Ele tá caindo mais Porque não tem novidade É tudo sempre muito igual Enfim O pessoal tá um pouco chateado Mas Pra você que se pergunta Cadê o Rainbow Six Nos comentários Isso é bom Porque eu tô com vontade Com o Rainbow Six O pessoal ainda mudou Muitas mensagens Por exemplo Falar sobre o Days Gone Ou sobre lançamentos Ou sobre coisas do tipo Eu não acho que é assim Eu quero falar sobre o que passou Talvez a gente possa sempre falar Dos próximos grandes lançamentos E essa semana Meio que não tem nada Então vai aproveitar O seu séquilhos Shadow Die Twice Que é um jogo muito bom Inclusive E Aproveita também Que com o lançamento do séquilho Tem muita promoção saindo Se você gosta de jogos Souls-like Você vai achar Muita promoção Mas Tem muita promoção De outros jogos Que estão saindo Jogos que lançaram ano passado Que concorreram ao Game of the Year Tá cheio de promoção Tanto na Playstation Quanto na Xbox Quanto na Steam É porque Todas as lojas Que a gente tem hoje no PC Enfim Então aproveita Porque a gente tá em época De grandes lançamentos Mas também de grandes promoções E Tá pra sair Muita coisa boa ainda E se eu puder destacar um Eu vou falar Do Assassin's Creed 3 Remastered Que tá pra sair Agora no dia Vinte e nove Certo E sai no mesmo dia também Que Trópico 6 Então você que joga jogos De gerenciar cidades Trópico também é uma oportunidade Bem legal De você brincar um pouco Tem essa semana Mas O grande lançamento Realmente Desses tempos todos É o Sector Shadow Die Twice Então Aproveita Baixa E maratona esse jogo Se não Pega alguns antigos Que tem umas promoções Bem legais pra vocês E assim a gente Acaba mais um episódio O primeiro episódio Do sábado Espero que vocês tenham gostado É um quadro que eu tô empolgado Pra fazer toda semana Porque toda semana Vai ter sempre um tema diferente Pra gente conversar Vai ser muito legal E se você gostou Não só deixe seu like Se você não conhecia Se inscreve no canal Mas mais importante que tudo isso Deixe um comentário O que que vocês acham Inclusive tem uma perguntinha Pra essa semana Tem uma perguntinha Porque rolou uma polêmica Na minha live recentemente Se você não tá assistindo as lives O link do Facebook tá aí em cima Curte a página pra não perder Rolou uma polêmica Qual a idade do Patife Ó E aí eu falei pros caras Falei Eu vou fazer a barba Vou cortar o cabelo curtinho Entendeu E aí vamos ver agora Quantos anos vocês dão Pra essa beleza Aqui, né Porque se eu fosse eu Fazer o comercial da Bettina Ia ser Oi, eu sou a Patifina Tenho 22 anos E 600 jogos na Steam Que eu nunca abri Então é isso Muito obrigado Vocês que me acompanharam Tamo junto Espero que tenham gostado Aguardo sugestões É nóis E tchau 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 Tchau